Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Júlio Bogetti, ginecologista especializado em fertilidade e hoje nós vamos estar acompanhados com a nutricionista funcional, a Fabiana Sabatini. Fabiana Sabatini é do Rio, mas ela já vai contar pra vocês. Estou voltando, essa é a nossa segunda tentativa. Boa noite, Juliana, porque estávamos com umas questões técnicas. Toda coisa nova sempre tem suas dificuldades. Toda mudança na nossa vida sempre tem dificuldades. Então, essa pequena dificuldade que a gente teve agora, talvez é pra gente aprender e passar essa mensagem pra vocês que toda mudança vai gerar um esforço e esse esforço talvez sempre seja pra melhor. Agora, hoje nós vamos falar muito de nutrição e dessa nutrição vamos necessitar de um pequeno esforço de vocês pra ficarem cada vez melhores. Então, eu penso que vocês tenham essa paciência, possam fazer esse esforço e a gente vai dar umas dicas ótimas. Vamos ver se a Fabiana consegue entrar aqui. Vamos ver quem que está aqui. É... Patrícia, Elisângela, vai demorar, vai demorar, mas ela já vai chegar se Deus quiser. Se não, a gente faz com alguém que entenda de nutrição por aí e falamos. Juliana, Juliana, Núbia, Elisângela, todas têm possibilidade de fazer aqui no... conversar com a gente. Vamos ver se eu consigo ver agora. Vou compartilhar também. Vamos ver. Voltei, voltei, Maria Helena. Tá ali, tá travando demais. Mas aqui parece que está tudo bem. Patrícia Sousen, obrigado. Tatiana, todo mundo aí. Lilian, Sandy, Pri. Na verdade, eu tinha falado diferente para... Ontem nós fizemos com a Fabiana, desde meu perfil, para a gente conseguir conversar. E agora nós fizemos... Estou fazendo na página, então é mais complicado. Aí, oi, Fabiana. Vamos ver se eu consigo. Aí está a Fabiana. Não sei se vocês veem aí a Fabiana Sabatini, que já entrou. Muito bem. Oi, Fabiana. Sim. Vamos ver aqui se eu consigo te convidar. No vídeo. Tem muita gente. Adriana, Paula. Vamos ver. Tem que aparecer a tua câmera, Fabiana. Aí, convidar para... Não, muito bem. Estou convidando a Fabiana. Que bom. Fabiana, vamos lá. 28 pessoas. Eu vou compartilhar agora. Peço para vocês que compartilhem. Oi, Fabiana. Tudo bem? Entramos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Conseguimos finalmente. Conseguimos. Conseguimos. Fabiana, boa noite. Bom, temos 27 pessoas. É bastante gente. Estavam todos esperando a nossa segunda tentativa, mas foi ótimo. E, pessoal, eu penso para todos vocês que compartilhem. Compartilhem. Assim, chegamos. Já temos 30. E chegamos a 100 pessoas hoje. Será que chegamos 100 pessoas ao vivo? Fabiana, olha, só por de que você vai dar dicas para a gente conseguir comer melhor, engravidar mais e emagrecer. Está tudo resolvido. Está bom? Tudo de boa. Adoro. Adoro esse assunto. Coisa boa. Olha, e tem gente do Rio aí. Vamos ver se tem gente do Rio participando hoje do bate-papo. Enquanto vocês escrevem de onde vocês são, assim depois a Fabiana se apresenta oficialmente. Eu vou compartilhar enquanto vocês me respondem. De onde vocês são? Aqui tem. Sou do sul do Brasil, de Santa Catarina. Ainda tem alguém intolerância à lactose. Já estão aqui com as perguntas, Fabiana. Estou bem. Eu tenho várias perguntas aqui. Enquanto isso, pessoal, posso me apresentar rapidinho? Sim, se apresenta, Fabiana. Então, tá. Boa noite. Primeiro, é uma honra estar aqui com você, Júlio, para a gente poder falar de um assunto tão gostoso que é nutrição e fertilidade. Eu sou nutricionista funcional e sou health coach também. Na nutrição funcional, a gente conta bastante nutrientes. A nossa alimentação é baseada em nutrientes, fitoquímicos, antioxidantes. E, como health coach, a gente tem uma visão holística, né? Onde a gente vê outros pilares além da nutrição, para a gente ter aí uma nutrição toda integrada e, de fato, ter uma vida saudável. Então, a gente vai falar bastante de como ter uma vida saudável, uma alimentação natural, integral, mais próximo possível da natureza. Que bom! E me conta um pouquinho, tudo isso, você já era nutricionista, sempre foi nutricionista ou fazia outra coisa e decidiu... Não, na verdade, eu virei nutricionista há quase 10 anos. Antes disso, eu era executiva, era uma pessoa que trabalhei no mercado executivo, eu fiz faculdade fora, na Austrália, e nessa faculdade eu ensinava a gente a ser empreendedor. E lá eu arrumei um namorado noruegueso, que a gente veio todo mundo para São Paulo, que eu sou paulista, eu casei com carioca, falo que eu dei maior sorte de morar no Rio porque eu casei com carioca, mas eu sou paulista. E quando eu cheguei da Austrália, a gente foi para São Paulo e a gente abriu uma empresa, uma multinacional, para trabalhar no mercado de telecom. Então, foi uma grande transformação. Eu fui executiva durante alguns anos, mas eu sabia que aquilo não era muito a minha praia, eu sabia que um outro futuro me pertencia. E foi quando eu casei, vim morar no Rio e fui correr atrás dos meus sonhos, que era ser nutricionista, sempre gostei de nutrição e tudo que envolvia a área da saúde. E aí, cá estou, muito feliz da vida, encontrada na minha profissão, apaixonada pela nutrição e tudo que envolve uma vida saudável. Que bom! E você me contou agora, quando nós conversamos ontem, a gente estava conversando ontem um pouquinho a respeito disso, como iria ser e a parte técnica também, você me contava que você está fazendo, ou já fez, um curso de health coach em Nova York, nos Estados Unidos. É, na verdade, quando eu me formei em nutrição, eu fiz a pós-graduação em nutrição funcional, que era uma coisa que, na verdade, é uma linha que eu acredito muito, que é baseada em nutrientes, muito mais do que contagem de caloria. E só que eu comecei a perceber que a nutrição ia muito além dos alimentos. Eu comecei a perceber na minha prática clínica que a gente precisava entender um pouquinho mais além da nutrição, que, às vezes, o problema da pessoa não era só a nutrição, e sim outros pilares, como também uma vida sedentária, ajudando na prática de atividade física, como também nos relacionamentos, que, às vezes, a pessoa estava com uma vida, um relacionamento, um casamento já super exaustivo, aí impactava todo na vida saudável da pessoa. Então, nesse curso de health coach que eu fiz, que é o Integrative Nutrition, que é baseado em Nova York, ele ensina pra gente, como a gente ver, ter uma abordagem mais holística do paciente. Isso é muito interessante, porque a gente consegue, de fato, ter uma adesão muito maior do paciente quando a gente começa a ver esses outros pilares que envolvem, como uma atividade física, como relacionamentos, a própria espiritualidade também ajuda, o autoconhecimento. E, com isso tudo, eu montei a minha própria visão, a minha própria visão holística, que são alguns pilares que eu acredito ser fundamentais pra gente ter uma vida saudável. E aí, a gente aborda a nutrição, é claro, que é um dos pilares que eu mais gosto de falar, mas a gente também aborda a organização, a gente aborda o sono, a gente aborda a atividade física, e também o autoconhecimento, que é muito importante também pra gente ter um equilíbrio aí todo emocional, físico e mental também, né? Muito bem. E eu vou contar um pouquinho pra vocês como que eu conhecia a Fabiana. Na verdade, a gente forma parte de um grupo de pessoas que participamos, no começo, não era? Em março, foi de um curso em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, um curso de alta performance. Onde a Fabiana também estava aprendendo mais ferramentas ainda, e eu, como médico, fazendo esse curso pra melhorar minha performance, pra poder ajudar mais pessoas. Porque o tempo é difícil, o médico tem um tempo limitado em estar cansado, e tudo isso, como sexta-feira, às oito e meia da noite, quase, depois de um dia exaustivo, estar aqui com toda essa energia e feliz também fazendo isso, né? Bom, e aí eu conheci a Fabiana, então, eu tenho muito esse tipo de cuidado com meus pacientes. Me interessa muito, pergunto muito, passo muito tempo com eles, nas primeiras consultas, principalmente, onde eu quero conhecer também, tipo, o relacionamento que eles têm, qual que é o tipo de trabalho, se fazem atividade física ou não. Coisas que não sempre são o foco no tratamento de fertilidade. Mas, eu preciso que um casal passe por uma fase que não é uma fase boa, e essa fase precisa de cuidados gerais. A gente só fazer um tratamento, embora esse tratamento possa dar certo ou não. E, muitas vezes, são outros os fatores, e não só os que eu posso cuidar, estritamente fertilidade. E, às vezes, é alimentação, né? E, bom, eu gostaria de que a gente respondesse alguma das perguntas, e depois nós vamos vendo o que você vai opinando, e as diferentes coisas que, bom, temos muito, muito, muito pra falar. E, pessoal, eu vou pedir desculpas pra vocês, porque eu convidei a Fabiana, porque eu quero eu aprender. Então, eu quero aprender dessa nutrição funcional, estou doido pra saber um monte, então, se eu pergunto, vocês vão aproveitar, mas também vamos ver suas perguntas, tá bom? Bom, muito bem. Fabiana, você ouviu alguma coisa de alergias, que desde ontem, já, quando eu avisei, falaram a respeito da alergia à lactose, e eu sei que você não é muito fã do leite, né? Com o que que isso tem a ver? Como você acha que isso pode ajudar? Inclusive, perguntava, o que relação tem com a fertilidade, né? Que eu posso falar de alergia à infertilidade, mas eu gostaria que você nos conte um pouquinho disso, sobre a lactose e o que você opina a respeito. Então, vamos lá. Na verdade, o leite, pessoal, ele vai muito além da lactose, né? A lactose, na verdade, é o carboidrato do leite, né? Que a gente não tem enzimas, que a gente digere esse carboidrato, porque a gente vai perdendo a enzima lactase ao longo que a gente vai, ao longo da vida, né? Então, consequentemente, a gente não consegue quebrar esse carboidrato, por isso que ele é tão intolerante pra gente. Mas o problema do leite, na verdade, é muito além da lactose, que é o carboidrato. A gente, quando fala do leite da vaca, a gente tá falando de problemas muito maiores, como o caso da caseína, que é a proteína do leite, né? A caseína do leite, pessoal, é uma molécula enorme que o nosso corpo não consegue reconhecer. E quando o nosso corpo entende que é uma molécula que ele não reconhece, ele entende isso como se fosse um alergênico, né? O que vai acontecer? O nosso corpo vai começar a criar anticorpos pra combater essa molécula gigante, que pra ele é como se fosse um alergênico, ele não reconhece essa molécula. Consequentemente, pessoal, Alergênico é uma coisa que não tem a ver com o meu corpo, né? Como se fosse uma bactéria, mas não é coisa mais ou menos assim. Exatamente isso. É uma molécula enorme que o nosso corpo acaba não reconhecendo e ele age como se fosse uma substância estrela. Ele fala, ué, tem um agressor dentro do nosso organismo. E ele começa a combater esse agressor. O que acontece, pessoal, que a gente acaba criando uma cascata inflamatória, né? E quando a gente começa a ter um agressor, a gente começa a criar muita inflamação dentro do nosso organismo. E essa inflamação, ela pode causar milhares de doenças, né? Que é o caso das nossas doenças, do século, das nossas doenças modernas, que a gente tá falando de todas essas doenças, dessas síndromes metabólicas. Que é a obesidade, que é a lipidemia, que é a diabetes, né? Então, o Alzheimer, o Parkinson, o próprio câncer. Então, onde eu quero dizer? Onde eu quero chegar? O meu ponto de vista, tá, pessoal, o leite é um alimento completamente inflamatório. É um alimento completamente desnecessário pra nossa alimentação, né? A gente não precisa do leite pra ter o aporte de cálcio, pra ter o aporte de proteína. A gente pode substituir o leite por milhares de outras coisas que são muito mais benéficas pro nosso organismo. Então, pra gente não ficar batendo na tecla da lactose, a gente pode pensar no leite como também um fator inflamatório devido à caseína, que é a proteína do leite. Entendi. Que é pior do que a lactose em si mesmo. Ou não? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque a lactose, ela causa gases, né? E uma distensão abdominal. Agora, a caseína do leite, ela causa inflamação dentro do nosso corpo, que é muito pior, né? No caso. Entendi. Essa resposta inflamatória, ela produz, talvez, outras respostas inflamatórias pra outras coisas também. Sem dúvida nenhuma. E aí, altera, é isso, altera nossos equilíbrios, né? Bom, e eu te faço uma pergunta. Bom, eu estou querendo deixar o leite, mas eu adoro o leite, e adoro o meu café com leite, né? E, inclusive, meus filhos tomam leite. E eles falam, pai, leite não vai sair, né? Eles adoram. O que eu posso tomar pra evitar isso? Eu sou alérgico também, tenho limite alérgico, e todos esses processos inflamatórios, eu acho que tem uma base no que eu estou consumindo. o que eu posso fazer? Qual que é o leite ou a coisa que eu posso tomar no lugar do leite pra não ter essa caseína das proteínas? Olha, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente já tem muito mais variedade dos leites vegetais. Quando a gente fala dos leites vegetais, a gente tá falando do leite de amêndoas, do leite de castanha de caju, do leite de castanha do Pará, e do leite de coco. Obviamente, isso não é leite, isso é um extrato, né? Mas a gente pode colocar como substituto, além deles serem deliciosos. Então, hoje em dia, a gente já tem muito mais oferta desses leites aqui no Brasil. Antigamente, eu trazia lá de fora, era uma loucura. Mas a gente também pode fazer esse leite, que é super facinho de fazer. E eu te garanto, o Júlio é uma delícia, ele substitui super fácil o leite de vaca normal. Eu mesma adoro tomar chá verde com leite de amêndoas. É uma das minhas coisas prediletas, porque eu parei de tomar café há alguns meses, então eu tô tomando muito mais chá verde, que é super benéfico pra nossa saúde também. Então, ele é super gostoso. Depois eu posso até colocar a receitinha, dou a receitinha pra você colocar na sua página aqui, a receitinha do leite de amêndoas. Gente, a coisa mais simples do mundo. Que bom! Então, leite de amêndoas ou leite de coco, são duas opções. São duas opções que você pode colocar no lugar do leite de vaca. No leite de vaca. Eles são muito gostosos. Ótimo! Então, se eu paro de tomar leite de vaca e o cálcio vai vir por onde? Queijos, por exemplo, é bom ou é ruim, tem leite de vaca também. Qual que é a diferença? Tem os queijos. Então, na verdade, aí as fontes de cálcio, a gente pode, a gente pode, poderiam ser oriundos dos derivados vegetais. Como a gente pode falar da própria couve, a gente pode falar de todos os caras verde escuro, pessoal. O brócolis, o espinafre, esses caras têm muito cálcio. Então, todos os nossos verdes... Todo verde escuro tem muito cálcio. Tem cálcio. Então, a gente pode... E eles são muito melhor absorvíveis, né? O nosso organismo absorve muito mais esse cálcio, melhor do que o próprio leite de vaca. Então, assim, o brócolis, a couve, o espinafre, a rúcula, todo esse... O agrião, esses caras escuros, verdes escuros, eles têm que fazer parte da nossa alimentação diariamente, para a gente ter também a ingestão do cálcio, oriundo desses alimentos. Muito bom. Aqui alguém pergunta, a Patrícia diz, iogurte e queijo também são pro-inflamatórios? São. São super-inflamatórios. Lembrando que o queijo, pessoal, 70% da gordura do queijo é uma gordura saturada, que é uma gordura não bem-vinda ao nosso organismo. Nós precisamos de gordura, o nosso corpo é dependente de gordura, nossos hormônios sexuais são produzidos pela gordura, nossas membranas celulares são feitas de gordura, porém, são gorduras boas. São gorduras monoinsaturadas e gorduras ômega 3, né? Então, quando a gente fala de queijo, a gente está falando de gorduras saturadas. São gorduras que enrijecem as nossas células, elas entopem os nossos vasos sanguíneos, elas não são legais. Então, obviamente, o queijo tem que ser comido com moderação, né? O queijo, na verdade, ele é maravilhoso, porque ele é muito gostoso. Então, a gente acaba tendo essa relação com o queijo profunda. Mas lembrando, pessoal, que ele é um alimento extremamente gorduroso, quase não tem muitos benefícios a não ser uma proteína, né? Porque ele é derivado da vaca. Mas muita gordura saturada. Então, a gente tem que ter muita moderação com o queijo, sim. O queijo, ele não deve fazer parte da nossa alimentação diária, tá? Ele tem que ser consumido, eventualmente, nos finais de semana, em ocasiões especiais. E qual queijo é melhor? Qual queijo melhor? Queijos secos? Como que funciona isso? Olha, os queijos, quanto mais gordura, melhor, por incrível que pareça, porque eles ajudam a emulsificar essa proteína, que é super difícil de digestão. Então, quando a gente fala de... Adoro. Gordura é vida, né? O abacate, essas gorduras são super importantes. Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Mas então, o queijo, pessoal, quanto mais gordura, então assim, foge desses queijos brancos que não tem gordura, são cheios de coriforme fecais, não agregam em nada na nossa vida, cheio de caseína, tudo errado. Então, se vocês quiserem comer um bom queijo, podem comer um queijo canastra, a búfala também, eu gosto bastante, porque ela é mais tolerável, o queijo de cabra também é uma opção bacana pra gente consumir, tá? Mas fogem desse queijo branco aí que cheio, não tem gordura, não tem isso, gente, não tem nada de bom, tá? Então, de repente, o próprio granapadano também é uma opção legal, um bom parmesão é uma opção legal, esses são os queijos que eu aconselho. Entendi. Aqui estava bom, queijos pro-inflamatórios, então, ótimo, detesto leite, mas amo requeijão. Requeijão é um veneno, gente. Foge do requeijão. Eu só aconselho todos vocês que gostam de requeijão dar uma lidinha nos ingredientes do requeijão. Acabaram de sair 32 pessoas, tô vendo aqui 32 pessoas a menos, porque você falou que o requeijão é um veneno. É verdade, porque, como que funciona isso no requeijão? Eu acho que eu morro na recheada de requeijão na pizza. Não é bom. Olha só, fazem um favor pra mim, pessoal, leiam os ingredientes do requeijão. Leiam, só leiam o requeijão, tá? Vê o que tá escrito lá. Metade dos ingredientes a gente nem reconhece. É tanto ácido... Posso fazer um parêntese, Fabiana? Nós temos mais de 80 pessoas ao vivo, que é fantástico, mas eu quero que vocês entendam. A medicina, nutrição, psicologia, nos últimos 5 anos mudou drasticamente. Já tinha muitas linhas de pesquisa de muitos anos, mas nós não tínhamos toda a informação que chegou nos últimos 3 a 5 anos. Então, as coisas que vocês vão ouvir falar da Fabiana são coisas que parecem, assim, mas no Brasil, requeijão, todo mundo ama, é fantástico, todo mundo usa. A pizzaria ganha fortunas vendendo borda rechada e requeijão, e eu adoro, né? mas vocês têm que entender que hoje existe informação que por mais que vá em contra dos nossos costumes, é informação que realmente é correta. Como ela diz, precisamos de gordura e até nós estávamos discutindo outro dia desse livro, que é de um médico que faz nutrição funcional. Está aqui um abacate, então, o abacate tem gordura, mas é gordura boa. E eles falam, a gordura é boa, e vocês vão ouvir a Fabiana, você precisa de gordura, mas tem que ser gordura boa. Então, vamos continuar com o requeijão, que é aqui que vocês leiam os ingredientes, mas entendam que por mais que pareçam coisas que são, ah, é uma linha que nada a ver, do que historicamente a gente pensava é real e é uma realidade nova que nós estamos tendo na medicina, na nutrição, inclusive coisas de psicologia que são totalmente diferentes, o que 10 anos atrás era comum. E queiram fugir, porque a Fabiana disse que é veneno, na minha casa tem requeijão, mas não vai ter mais. Muito bom. Olha só, estão perguntando aqui num requeijão da nona e tal. Pessoal, as coisas que são mais, como é que se diz, que são artesanais, elas são isentas de conservantes e corantes. Então, isso ajuda muito a qualidade do alimento. Então, obviamente, um bom requeijão feito da vaca na fazenda XYZ, que é a sua cozinheira que faz, que é todo um dia. É completamente diferente, pessoal, desse requeijão que a gente vê no supermercado. Então, são coisas distintas. Obviamente, a gente tem que ter ponderação. Como eu falei, temos que ter um equilíbrio. Eu não falei isso ainda, mas a gente vai falar aqui. Vamos ter um equilíbrio, tá? Tem muita coisa que é ruim que nós temos um sentimento, nós somos apegados aos alimentos. Então, se você gosta muito de um requeijão, come ele com moderação. Não precisa comer o cara todo santo dia. Você pode comer ele nos finais de semana, nas ocasiões especiais. E quanto mais você puder comprar isso, artesanal, bem feito, de boas qualidades, de ingredientes de peso, menos prejudicial vai ser pra nossa saúde, tá? Então, vamos começar a ter um pouquinho dessa ponderação. Obviamente, eu não consumo requeijão de jeito nenhum, não consumo. Mas aquilo que eu falei, a gente tem que ter um equilíbrio. Isso é uma coisa que você gosta muito. Primeiro que, pessoal, o requeijão, quando você para de comer, você perde até o gosto. O cara não tem gosto de nada. Ele tem gosto de plástico. É que a gente se acostumou com esse paladar. Então, a gente acaba ficando dependente. Mas, por exemplo, eu quando pego um pouquinho de requeijão, eu não consigo nem entender porque as pessoas gostam tanto. Porque não tem gosto o negócio. Tem tanta coisa lá, só que a gente se acostumou com esse paladar. Então, é muito importante também a gente entender, pessoal, que tudo é hábito nessa vida. Então, a gente pode mudar os hábitos. E quando eu falo de uma alimentação saudável, a minha alimentação é extremamente saborosa. Ela é incrível, ela é deliciosa. Por quê? Porque o consumo de alimentos, de fato, tem uma variedade de alimentos que podem ser consumidos. Então, quando a gente, às vezes, está pego ao queijo, a gente deixa de comer outras coisas que são saudáveis porque a gente come só o queijo. Então, é legal também a gente abrir a cabeça para ver que tem outras oportunidades, outras coisas que são super legais para a gente colocar. Por exemplo, uma ricota, nessas pastinhas de queijo, uma ótima substituição, pessoal, é a pastinha de ricota. Isso perguntaram aqui. Ricota, pode? É a pastinha. Então, todas essas pastinhas que a gente está pegado, que a gente tem esse valor emocional e que a gente gosta, por exemplo assim, para um bom hummus, o hummus é feito com grão de bico e tahine, que são fontes maravilhosas de nutrientes. Quando a gente fala do grão de bico, é fonte de proteína vegetal, que é rico em triptofano, que é produção de serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. Quando a gente fala do hummus, a gente está falando também do tahine, que é a pasta do gergelim. O cara é rico em cálcio, gente. O tahine é rico em proteína. Então, olha que bacana a gente poder agregar isso na nossa alimentação. Então, a gente tem essas substituições que são super interessantes, né? Só que a gente, às vezes, acaba esquecendo, porque a gente fica preso ao queijo, às pastinhas que tem queijo. Então, é por aí que a gente começa a diversificar um pouquinho a nossa alimentação. Muito bem. e, bom, você fala um pouquinho, eu vou te perguntar agora só a respeito dessa reação inflamatória, mas existe uma coisa que eu sou especializado na parte de pacientes que não conseguem engravidar depois de muitos tratamentos, ou elas têm aquela baixa reserva ovariana. Então, são mulheres que têm pouquinhos, poucos folículos. E, em geral, são mulheres novas, hoje, 40 anos, 41, 42, mas com uma diminuição em relação à média, né? Uma quantidade de óvulos bem reduzida. E, muitas vezes, nós não achamos e já não achamos a causa e já se conhece que existem muitas reações inflamatórias como autoimunidade que vão, diríamos, matar esses óvulos. e eu acredito que tudo isso da dieta dos últimos anos realmente está tendo um efeito de, como você diz, essa alergia contra coisas externas termina, talvez, aumentando a reação contra os óvulos, esses óvulos que as mulheres têm, porque, realmente, não temos muitas causas. Claro, a vida está se estendendo um pouquinho mais, mas, ainda assim, eu acho que, ao longo prazo, nós vamos entender que todas essas reações inflamatórias, essas alergias, essas doenças do autoimune têm muito a ver com o que a gente consome e, por tudo isto que você está nos contando também. Então, essas reações inflamatórias, por exemplo, eu posso ter uma rinite alérgica por causa das coisas que eu como? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Principalmente, a rinite alérgica está muito associada ao leite. Eu, quando criança, eu mamava muito leite. Eu mamava muita mamadeira de leite, eu fui uma criança que foi da geração Nestlé, porque dos anos 80, todas as crianças que nasciam, eles incentivavam a gente tomar a fórmula. Então, eu fui uma criança da geração Nestlé. Eu já saí da maternidade com uma mamadeira na boca. E eu tinha, até aos meus 10, 11 anos, eu continuei mamando mamadeira. Eu fui uma criança que mamei mamadeira, a gente fala sério, até quase os 12 anos de idade. E eu tinha muito o nariz entupido. Era um bebê, imagina, até o meu pai adorava me mimar, me dava madeira. E eu tinha muito o nariz entupido, muita rinite e tal. Isso tudo veio, pessoal, devido de tanto leite que eu tomei. Quando eu parei com isso, parei de tomar derivado de leite mais ou menos com 21 anos, tudo começou a mudar na minha vida. Então, Júlio, tá muito associado sim, tá? A rinite alérgica com os derivados do leite, o leite principalmente. Muito bom. Então, pessoal, leite vamos tentar tirar. Pelo amor de Deus, vamos tentar tirar. Eu, até agora há pouco, vi e tínhamos leites aí, falei, bom, que esses sejam os últimos leites que a gente vai ter. Porque, realmente, tanto para as crianças como para os adultos, eu imagino que a vida vai mudar muito depois de diminuir isto. Mas, bom, leite de vaca faz mal para a fertilização in vitro. Me perguntaram aqui. Olha, não tem estudos disto, né? É uma questão um pouco recente. Os serviços de fertilização in vitro, os serviços de nutrição e fertilização in vitro, não tem muitos estudos. são coisas difíceis de fazer, estudos difíceis de fazer, mas eu acredito que quando você mais equilibrado estiver, melhores resultados nós vamos ter. Isto, o equilíbrio daquela pessoa que está, faz atividade física, emocionalmente está bem, esses hormônios estão mais equilibrados, ela está no peso ideal, vai ter melhores resultados do que aquela que está sedentária, tomando leite, dietas e um desequilíbrio na vida dela. Mas, muito bem, estão aqui terríveis com requeijão ainda, mas vamos ver os outros comentários, não sei se você tem algum e você quiser comentar, vamos lá. É, eu queria até falar que falaram aqui do probiótico, do kefir. Gente, eu amo probiótico, probiótico é muito importante para a nossa microbiota, tá? Isso é um assunto que a gente pode depois, no próximo live, a gente pode até aprofundar um pouco mais, porque é um assunto super longo, falar de microbiota, é muito longo para a gente só falar aqui rapidamente e fazer uma coisa superficial, porque é um assunto que eu adoro falar, mas é o kefir, pessoal, ele é super legal, só tomando cuidado com a procedência do kefir, porque o kefir é fonte de probiótico, mas ele só contém uma cepa de bactéria, então ele não é tão completo, tá? A suplementação de probiótico é muito mais interessante, mas toma cuidado com o kefir, pessoal, porque tem que ser uma boa procedência, porque normalmente o kefir é oriundo do leite, mas tem kefir também que são oriundos de água que vocês podem consumir, então fica de olho, porque às vezes esse kefir também passa de uma pessoa para outra e às vezes pode vir contaminado, a procedência do kefir é muito importante, tá? Só para fechar essa... E aí tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, que o pessoal está falando do café, tá? Só para a gente finalizar o café também. Gente, o café, ele é muito legal para quem tem moderação, o café a gente não pode passar de três cafés expressos por dia, tá? Então é muito importante a gente ter controle nisso. Agora, eu parei de tomar café há três meses devido a N fatores, porque eu estava tomando em excesso, mas eu acho que quem gosta muito de café, o mais importante é se controlar na quantidade. Se não passar de três cafés por dia, ok. Agora, se você tomar café ao longo do dia, o dia inteiro, isso não é legal. Isso não é legal provavelmente para a fertilidade, não é legal para milhares de outros fatores, tá? Eles sequestram nutrientes, excesso de ácido no nosso organismo, a gente não precisa de tudo isso e ele é muito sequestrante, ele sequestra nutrientes. Então, às vezes, quando a gente toma muito café, a gente pode ter perda de cálcio, perda de outros micronutrientes importantes. Ele não precisa sequestrar nutrientes de maneira simples, sequestra nutrientes, ele não deixa a gente absorver. Por exemplo, alguns nutrientes que estão circulantes na nossa corrente sanguínea, no nosso próprio organismo, o café, ele vai lá, ele quela, como se ele pegasse esse nutriente para ele e a gente não consegue absorção desse nutriente, tá? Então, é isso que acontece. Ou então, você elimina muito. O café é diurético. Então, quando você toma muito café, você acaba eliminando, fazendo muito xixi. Consequentemente, nessa perda, sai bastante micronutrientes. Então, é nesse sentido que ele acaba eliminando todos os dentes. Então, máximo 3 cafés. Máximo 3 cafés. Na fertilidade, as mulheres, quanto menos café, melhor. Nos homens, até tem um certo efeito estimulante que foi até associado com resultados bons, né? No homem, mas... Aí, travou? Não. Mas... Não. mas o excesso também é prejudicial, né? Sim. Então, realmente, 3 cafés no máximo por dia. 3 expressos, você falou, né? O espresso tem mais cafeína do que o café de... de... de gulho, café de coado? Coado. Sim, tem um pouco mais de cafeína, sim. Deixa eu só pegar o carregador. O café expresso tem mais cafeína do que o café coado, mas se você tomar 3 cafés por dia, não tem problema nenhum, tá, pessoal? É como eu falei, com moderação. O ideal seria ficar entre 2 cafés, mas eu sei que ninguém consegue, então não passem de 3 cafés por dia, tá? Tá ótimo. Eu tomo uns 3. às vezes até mais, mas depois não é a minha cabeça. Mas eu adoro o café. Adoro. Se você vem na minha cabeça... É maravilhoso. O café é maravilhoso. Muito bom. Bom, Fabiana, aqui perguntaram, endometriose, você não deve saber o que é endometriose, uma doença que tem uma certa teoria imunológica, né? Porque são umas células dentro do útero que elas estão fora e não deveriam. O corpo deveria tirar essas células daí, mas por uma alteração elas não conseguem. Essas células estão fora do lugar e produz inflamação também e alterações. Vocês perguntam, será que o leite piora? O que eu acredito? Eu acredito que quanto menos processos a gente tiver, menos processos inflamatórios com coisas desnecessárias, como por exemplo o leite, meu corpo vai conseguir ter essa energia para cuidar de outras coisas, né? Se eu estou constantemente, por exemplo, eu preciso, não sei, você me corrige, você é nutricionista funcional, não é, mas meu pensamento é, se eu estou tendo um processo inflamatório por causa do que eu consumo, do que eu estou me alimentando, né? quando eu tenho, até a maneira que eu vou estar para pensar, ou se eu tenho alguma doença, todo esse processo vai diminuir a eficiência de meu corpo para fazer ou eu trabalhar e pensar bem, ou aquele foco que tem que ter meu corpo para cuidar daquele endometriose, ou lutar contra ele, ela provavelmente não vai ser igual se eu tenho esse equilíbrio, esse pensamento está certo ou não? Corretíssimo, corretíssimo, Júlio, é por aí mesmo, certíssimo. Cortou, parou, eu estou te escutando. Até tem uma pergunta aqui, de uma... Se travou um pouquinho, vamos ver se você já está aí de novo. Não, estou, estou aqui. Ótimo. Estou aqui, eu estou te escutando. Tem uma, tem uma pessoa perguntando, ótimo, tem uma pessoa perguntando que ela tem uma doença autoimune do intestino, que chama, acho que é Sjogren, Sjogren. Vamos ver, eu perdi. Mas é, ela tem, é uma doença autoimune, né? As doenças autoimunes, elas estão, tem muita relação com alimentação ou não? Você falou da rinite, por exemplo. Então, essas pessoas que têm doenças autoimunes, melhora, por exemplo, se a gente melhora a nutrição? Sem dúvida nenhuma, Júlio. Inclusive, as doenças autoimunes estão muito relacionadas com alergias alimentares. Então, às vezes, a pessoa está tendo alguma doença autoimune devido, é o caso da tireoide de Hashimoto, né? Que a gente vê muito hoje em dia na clínica, na prática clínica. Por exemplo, o glúten tem uma relação violenta com a Hashimoto. Então, a gente vê muito isso. Nas doenças todas. Ele tem uma relação profunda com o Hashimoto, né? Então, a gente vê muito isso, todas essas doenças autoimunes sendo relacionadas com alergias alimentares. Sem dúvida nenhuma. Tem muita relação. Muita relação mesmo. A gente estuda muito isso na nutrição funcional. Muito bom. E vou aproveitar agora, porque eu tenho muitas pessoas aqui que algumas são pacientes, né? Que algumas são pacientes, outras não são, mas elas têm dificuldades com baixa reserva ovariana que não sabemos e são, em geral, autoimunes. Só que a gente não consegue diagnosticar pontualmente aquele anticorpo contra o folículo ovariano. E tem muitas. É impressionante a relação entre baixa reserva ovariana, que anticorpos matam aqueles folículos, também com as autoimunidades da tireoide. E você diz que tem muita relação com a alimentação. Bom, às vezes eu não sei exatamente como cuidar delas e também não temos muitas nutricionistas funcionais. e você me comentou que você tem um grupo onde você ensina quais são essas, como se alimentar melhor. Depois nós podemos pôr o link desse grupo para que as pessoas tentem entrar. É um programa, né? É um programa que tem um custo, mas realmente o que eu vi, eu não entrei, juro que eu não entrei porque não tinha tempo. Mas eu vou precisar ter um tempo para pelo menos uma vez por semana eu entrar e conseguir aprender disso. Porque é tão importante, acho tão, tão importante, só que o desconhecimento e o comum da vida nos leva a gente a nos alimentar mal, né? Então, depois nós vamos deixar aí, nós vamos deixar o link aqui nos comentários do teu grupo para que essas pessoas possam entrar. Porque, provavelmente, até gostaria de fazer um estudo. Olha, todo mundo faz reserva ovariana agora, começa na dieta funcional e vemos o que acontece daqui a seis meses. Com certeza vão ter mudanças fantásticas. Muito bem. Algum comentário, Fabiana? Olha, pessoal, o mais importante de tudo é lembrar que a gente tem que comer os alimentos mais perto possível da natureza. Então, quanto mais natural e integral o alimento, a gente está falando de frutas e legumes que são ricos em fibras, em fitoquímicos, que eles ditam que as nossas células têm que fazer, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, quanto mais o alimento for próximo da natureza, os alimentos integrais, oriundo de Deus, os vegetais e as frutas, quanto mais a gente vai próximo desses alimentos, mais a gente vai ter uma saúde pessoal e menos doenças. Então, é focar, tirar os industrializados o máximo que a gente puder, porque eles não trazem benefícios nenhum, a não ser a praticidade do dia a dia, mas eles não trazem benefícios para a nossa saúde. Então, tenha um tempo para se organizar, para fazerem comida de verdade, que a vida de vocês vão mudar. Tenho certeza absoluta. Muito bem. E te conto, faço uma pergunta aqui. a margarina faz mal? Muito mal, gente. Margarina é uma gordura... Eu posso comer manteiga em vez de margarina? Pode, pode. Manteiga pode, manteiga de boa qualidade, principalmente. Eu adoro aquela manteiga gui, não sei se vocês conhecem, que é uma manteiga que ela é tirada toda a lactose e a própria caseína também é um pouco destruída na preparação da manteiga gui. Então, é uma coisa interessante que só fica a gordura boa e eu adoro, acho que manteiga é vida. Desculpa, Júlio, cortou. Como se chama manteiga? Manteiga gui. Eu vou escrever aqui. De repente, você coloca no manteiga gui. É uma manteiga indiana que ela tem um procedimento. Então, a gente coloca ela no fogo, a gente vai tirando todas as impurezas da manteiga. É super interessante. Então, é uma manteiga de ótima qualidade. Vou mostrar aqui para vocês. Tenho ela aqui. Essa daqui é uma delas. É uma manteiga normal, tem várias marcas. Marcas que eu compro aqui no Rio Orgânica. Você encontra nos mundos verdes da vida. Tem vários lugares já, em lojas de produtos naturais. É fácil de achar. O nome dela é Gui. Está vendo? Vocês estão vendo aqui. Gui, manteiga gui. Gui. Essa manteiga é ótima. Ah, entendi. Nada de margar. G-H-E-E. Exatamente. G-H-E-E. Estava onde? Já eliminei muito tempo o margar. Onde encontro? Ótimo. Então, em qualquer lugar orgânico você consegue. Eu sei dessas que você falou, né? Muito bem. Falamos do café, falamos do... Muito bem. Do glúten um pouco... Quer falar um pouquinho do glúten? Você falou um pouquinho, mas... Podemos falar do glúten, sim, pessoal. O glúten, na verdade, o que acontece? Vou dar uma resumida, tá? Do glúten. Sim, sim. Resumida. O glúten tem uma história pra falar dele. O glúten... O trigo, na verdade, pessoal, ele foi modificado nos últimos 50 anos devido à alta produção, né? Porque a gente tem muita produção de industrializados todos são... O trigo é o principal componente. E quando a gente fala dessa modificação, o trigo, pra vocês terem uma ideia, pessoal, na época de Jesus, o nosso trigo, ele tinha quase dois metros e meio de altura. Ele era enorme. Hoje em dia, o trigo não tem nem meio metro. Então, devido à alta produção, ele foi muito hibridizado. Ele foi modificado várias vezes, geneticamente modificado. Acontece... E aí, o que aconteceu? A proteína do trigo, que é o glúten, ela é uma proteína... O glúten ficou completamente inflamatório. É uma outra molécula gigante que o nosso corpo não reconhece, causando uma inflamação absurda no nosso organismo. O que acontece? Ele acaba... A nossa barreira intestinal, ela tem que ser permeável, ela não pode ser impermeável. Ela tem que ser permeável pra gente não deixar passar moléculas que não eram pra passar, passar. Quando você consome demais o glúten, ele acaba... estragando essa barreira, causando uma impermeabilidade. Na verdade, ele é ao contrário. A nossa barreira tem que ser impermeável. Falei errado. Ela tem que ser impermeável pra gente não deixar as moléculas passarem. Quando a gente começa a comer excesso de glúten, a gente começa a criar uma permeabilidade nessa barreira. e a gente começa a ter moléculas indesejáveis passando pra dentro onde não eram pra passar. E a gente acaba criando alergias e, consequentemente, todo o nosso sistema imunológico acaba sendo prejudicado. E o que eu tenho que tirar? Na verdade, a gente tem que tirar todos os pãezinhos e massas. Todos? Mas, pessoal, aquilo que eu falei, a gente tem que ter moderação. Tudo nessa vida existe equilíbrio, tá? Então, o mais importante de tudo é vocês comprarem, pessoal, um bom pão de qualidade. Quando eu falo um bom pão de qualidade, é um pão que tenha uma farinha legal, tenha água, sal e fermento na sua composição. Somente. Não pode ter validades infinitas de prateleira, porque tudo que tem... Esses pães de supermercado, gente, é tudo balela. Eles não são legais. Eles são cheios de gordura hidrogenada, de conservantes. Então, a gente tem que fugir desses caras. Quando quiser comer um pão, compre um bom pão de qualidade. na padaria. É, na verdade, tem que ser uma padaria legal também, porque esses pãezinhos franceses, eles são ricos em bromato. Eles colocam bromato no pão francês para facilitar a produção, para facilitar a própria produção do pão e a fermentação. E esse bromato é um componente super químico para nossas células. Então, tem que ser um bom pão. Quando eu falo de bom pão, eu estou falando desses pães de au levain, que a gente fala, que é de fermentação longa. Hoje em dia, está a maior moda isso, né? Aí, em São Paulo, tem vários que a gente fala que é fermentação de mais de 48 horas, porque a gente tem uma fermentação fora e não dentro da gente. Esses pães que fermentam muito tempo fora, eles acabam sem muito melhor de digestão para a gente. A gente consegue assimilar esse cara muito melhor. Entendi. E aí, outra coisa também, pessoal, pão é igual queijo. Tem que ser em ocasiões especiais. A gente não tem que comer pão o dia inteiro e nem todos os dias, tá? Então, tem que ter esse equilíbrio também para a gente não criar esse processo inflamatório, né? Porque quanto mais trigo, mais glúten e mais inflamação. Muito bem. E aqui, doutor Júlio, a Dora Café vai ter que controlar agora, não é? É verdade. Coenzima Q10 é bom? Me perguntam. Eu passo coenzima Q10. E você? Para minhas pacientes? Ela é maravilhosa. A coenzima Q10 faz parte da nossa geração de energia, muito importante para a nossa mitocôndria, né? Então, ela é super importante, a coenzima Q10. Lembrando que a gente consegue ela em alguns alimentos, como em alguns peixes, né? A sardinha também tem Q10. Mas, eu acho legal a suplementação, sim, tá? Então, eu sempre também, quando eu me suplemento anualmente e eu sempre monto polivitamínicos para minhas pacientes também e com coenzima Q10. Eu acho extremamente importante. Ela é ótima para a nossa geração de energia, para a nossa produção de mitocôndrias, que é a nossa maior produção de energia, né? Muito importante. E acontece que os óvulos, eles têm alguns, quando vai passando o tempo, eles vão perdendo. Os óvulos são células que estão lá desde que você era um embriãozinho. Então, aparentemente, as mitocôndrias vão ficando um pouquinho mais velhas e teriam uma produção menor dessa energia. Então, eles teriam menor qualidade. E é por isso que a gente seria mais ou menos o pensamento da coenzima Q10 que a gente utiliza. E as perguntas, é bom, a gente usa tentando que esses óvulos, não é que eles vão rejuvenescer, mas, pelo menos, vão poder aproveitar seu maior potencial essas células quando estamos com essa suplementação. Ômega 3, ômega 6... Podemos falar assim, rapidamente. Eles são muito importantes. O que acontece, pessoal? A gente tem que ter um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, tá? A gente tem que ter uma proporção de 1 para 4, mais ou menos, ou 1 para 6. O que acontece é o seguinte, que a gente tem muito mais ômega 6 na nossa alimentação do que o ômega 3. Porque o ômega 6, ele é composto em todos esses óleos refinados. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. E é o que a gente consome hoje em dia, principalmente quando a gente come na rua. E o ômega 3, pessoal, ele é oriundo do peixe de sardinha, de salmão, de algumas oleaginosas como a nozes, a linhaça, a chia. Então, acaba que a gente tem menos esses alimentos na nossa alimentação e a gente tem menos aporte de ômega 3. Então, é muito importante a gente ter o equilíbrio desses caras. Na verdade, pessoal, é o suplemento de ômega 3. porque é muito difícil de a gente conseguir nos derivados do peixe, nas fontes de peixe. Porque os peixes, hoje em dia, eles não comem as algas. Eles são todos de cativeiro. Isto que você está comentando é importante de que as pessoas, às vezes, falam bom, mas por que que eu preciso de tantas vitaminas? Eu como bem. E agora, aquilo que você explica é porque eu como salmão, mas eu não como... Você está explicando que não vai conseguir ômega 3, porque esse salmão não era o salmão que você pescava, que comia algas. Exatamente. Era o salmão há 80, 100 anos atrás. Exatamente. Isto que você explicou, eu quero que você explique, porque não é só para o salmão, é também para alface e tudo isso, hidropônicos. Me conta um pouquinho disto. Exatamente. Não comem alga. Exatamente. O salmão, na verdade, a maioria dos salmões hoje em dia que a gente consome, eles são de cativeiro. Então, os caras, eles não comem alga. E a ômega 3 vem da alga. Então, a gente precisa comer a alga, o peixe precisa comer a alga para ter o ômega 3 para ter essa produção de ômega 3, para a gente poder consumir o peixe e comer o ômega 3. Acontece que os peixes, eles não têm ômega 3. Então, os alimentos, hoje em dia, eles não contêm os nutrientes que eles deveriam conter. Por isso que quando a gente está falando dos alimentos vegetais, às vezes é importante uma suplementação sim, gente, porque os agrotóxicos, eles têm muito menos nutrientes, os alimentos contidos com agrotóxicos, eles têm menos nutrientes que os alimentos que não têm agrotóxicos. Então, já começa daí. E os alimentos que não têm agrotóxicos, que são os alimentos orgânicos, a gente consegue ter uma produção desses fitoquímicos, consegue absorver, mas não muito como a gente consumia antigamente, porque o nosso solo mudou muito. Então, a gente não tem mais essa alta produção de micronutrientes como a gente tinha antigamente. Então, por mais que a gente tenha uma alimentação extremamente balanceada e saudável, às vezes a gente vai ter um déficit sim de nutrientes, porque a gente não consegue suprir tudo dentro do alimento. Então, às vezes é importante, principalmente depois dos 30 anos, a gente sim ter uma suplementação anual de polivitamínicos, para a gente conseguir saturar essas vitaminas e ter o nosso potencial máximo, que é isso que a gente quer, ter energia, saúde, viver no nosso produto estado. Aproveitar o potencial máximo. Fantástico, é isso. Aproveitar o máximo do nosso potencial. Qual é o melhor óleo para a cozinha? Perguntam aqui. Eu gosto muito de cozinhar com azeite, azeite normal, não precisa ser o extra virgem, pode ser um azeite normal, com óleo de coco e com manteiga gui. São os três caras que eu cozinho. Eu não cozinho com nenhum outro tipo de óleo. Óleo de coco e azeite. Óleo de coco. Eu tomo café com óleo de coco, que estou lendo aqui, come graça aí, até o graça, que seria come gordura e emagreça, né? E eu uso óleo de coco. Tem alguma coisa de tipo excesso de óleo de coco pode ser mais ruim? Tem. Tem sim, pessoal. O óleo de coco, na verdade, é uma gordura saturada, tá? Que o nosso corpo, ele não precisa de gordura saturada. A gente precisa de 5% no máximo de gordura saturada para o nosso organismo. Então, assim, o excesso de óleo de coco ele é maravilhoso porque ele tem ácido láurico, que é super legal, que é um componente antifúngico, antibactericida, dentre algumas outras funções. Mas a gente tem que comer com moderação, tá? Eu, sinceramente, eu não sou tão fã do Bulletproof Coffee, que é esse café com óleo de coco e manteiga. Eu acho que, eventualmente, usar como estratégia é super legal. Mas a gente substituiu o nosso café da manhã, que é rico em nutrientes, em gorduras saudáveis, em proteínas, em vitaminas e minerais, para um Bulletproof, que é rico, que não tem absolutamente nada, a não ser gordura saturada, eu acho que é um pouco de moda isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Sim, na verdade, eu sou autodidata, não é o Bulletproof completo, né? Mas eu sou um pouco de óleo de coco. Não, tudo bem. Você comendo com moderação óleo de coco, não tem problema. Agora, não pode exagerar, né? Na quantidade. Muito bem. E aí perguntavam, bom, o que que eu faço para, o que que eu faço para emagrecer? Eu não quero que você nos dê uma dieta para emagrecer, senão, quais são, talvez, nós vamos ter que fazer muitos bate-papos, mas, quais são, talvez, as coisas que eu preciso, que estão, me, os vilões, que é comum na dieta brasileira, que sejam os vilões. Como, por exemplo, você já falou, o pão, todo mundo sabe, mas, saber que você está engordando por causa do pão é uma coisa, e saber que o pão está realmente me fazendo mal por esse processo inflamatório do glúten e tudo isso é outra, né? Então, eu acho que a mensagem um pouco já passamos e talvez elas entenderem que não é só pelas calorias, senão pelo glúten e pela inflamação e porque eu quero estar melhor e me sentir melhor que podemos evitar, mas que outros você sugeriria? Tipo, margarina, bom, não sei, margarina já falamos, já falamos o pão. Eu acho que é muito importante a gente tirar, né? A margarina, o pão e o leite da nossa vida diária, tá? Comendo queijo com moderação e, obviamente, pessoal, fugir de todos os saquinhos industrializados, pacotinhos. Tudo que é pacotinho que a gente abre, que vai comer na hora, isso não é legal, fujam disso. Uma opção legal para a hora dos lanchinhos, que é a hora que as pessoas mais se perdem, é, gente, uma fruta com castanhinhas. Isso é o clássico do lanchinho saudável. Então, saem de casa já? Então, isso, muitas me falam, doutor, eu não consigo comer. Então, qual que vai ser o lanche para a metade da manhã para que eu não chegue no meio-dia e esteja morrendo de fome? Uma dica ótima. Uma maçã com dez amêndoas, tá? Ou uma pera, essas frutas são fáceis de carregar, uma mexerica, que agora é época de mexerica, uma mexerica com seis castanhas de caju, ou duas castanhas do Pará. Ou também, uma ótima opção de lanchinho, pessoal, é semente de abóbora. A semente de abóbora é uma delícia, ela é rica em magnésio, cálcio. Então, você compra a sementinha de abóbora e você pode levar nos seus lanchinhos, sacia pra caramba. Então, uma outra coisa que eu adoro também comer, pessoal, que é uma gordura super legal, é o próprio coco fresco. Então, você comer mais ou menos umas dez, vinte gramas de coco fresco nos seus lanchinhos, você vai ficar super saciado e vai ter um bom aporte de gordura e nutrientes interessantes pra sua saúde. Na metade da minha manhã, eu estou lá no computador trabalhando, estou com vontade de comer alguma coisa, em vez de pôr uma bolacha ou umas balas, eu posso pôr umas sementes de abóbora. Exatamente. Elas vaciam e... Então, já temos uma dica ótima, né? E vamos ver se tem alguma outra, enquanto você pode continuar, eu vou vendo aqui... Olha só, uma dica legal, pessoal, eu tenho um e-book que é de um dia saudável, que eu vou deixar aqui também nos comentários pra vocês poderem baixar esse e-book. Ele é super interessante porque ele tem receitas legais, ele tem, acho que, umas quatro receitinhas que vocês podem praticar e mostra lá todo o meu dia saudável, desde o meu café da manhã, o meu lanchinho, o meu almoço, e aí vocês podem ter uma ideia e até fazer a receitinha pra vocês. Depois eu vou deixar aqui no link pra vocês poderem baixar esse e-book, tá? Eu acho que vocês vão gostar, pode ser interessante. Muito bem, e aqui me pergunta, dessa eu vou responder, qual que é a melhor dieta para a transferência? Transferência de embriões é quando a gente deixa nosso embrião dentro do útero e que ele vai, diríamos, se fixar com o endométrio. E eu realmente sempre oriento evitar os carboidratos, ir mais pra uma dieta com mais fibras, com mais vegetais, mas isso é meio um senso comum, né? E evitar também, porque a progesterona também produz uma retenção de gases e os carboidratos, mas hoje pensando com tudo que você passou pra gente, realmente tem muito, faz sentido, né? evitar tudo que seja pró-inflamatório, porque provavelmente isso tem alguma relação nesse entendimento de entre o embrião e o teu corpo, que o embriãozinho está chegando lá e tem que se entender com o endométrio, que é onde ele se fixa, né? Então, realmente, esse estilo de dieta, tirando os inflamatórios, provavelmente, sim, ajude. e me perguntam aqui, vamos fazer só mais duas coisas, a menos que você quiser, mas já estamos perto de uma hora e eu sempre falo, não vamos nos estender, já fiz alguns de duas horas, mas porque parou e bom, às vezes eu falo demais, mas quero ir perto de uma hora e me perguntam aqui, a carne, a carne é bom, não é bom, preciso evitar, como funciona isso? Eu li e vi aqui na linha de medicina funcional de que eles gostam da carne também, né? É meio carne, gordura, mas evitamos muitos carboidratos, é assim mais ou menos isto? Olha, Júlia, isso é muito pessoal, né? A minha dieta, a minha alimentação é praticamente vegana, eu quase não consumo muito derivado animal, mas isso é muito particular, isso é um senso que eu acho que cada um também tem que chegar no seu próprio. Eu não prego isso no meu consultório, eu acho que quem gosta de derivado animal, eu sempre indico no plano alimentar sem problemas nenhum, mas eu acho, pessoal, que o consumo da carne também tem que ter muita parcimônia, porque o que acontece, as nossas vacas são cheias de antibióticos, tá? Então, quando você está comendo de repente uma carne, o mais importante é você ter, é comer carnes de vacas que pastam, de fato, né? Vacas que estão pastando. Onde que eu compro isso? Isso é o maior problema. Pois é, isso é muito problema. Nos Estados Unidos a gente encontra muito, né? grass feed, que eles falam, que comem, de fato, que são herbívoros, né? O problema é que os gados de hoje, eles viraram veganos, eles comem trigo e soja e milho, né? Eles comem ração. Então, você não consegue nem absorver os próprios nutrientes que a carne tem para te dar, você consome muito antibiótico. Então, pessoal, equilíbrio também na carne, né? Eu acho que derivado animal, a gente tem que ter moderação, devido a tudo isso que vem acontecendo no mundo hoje em dia, né? Lembrando que os alimentos, eles mudaram muito, na época dos nossos avós, era outra pegada, pessoal. Hoje em dia mudou muita coisa, devido a alta produção, a população, muita gente, então a gente, a indústria começou a produzir os alimentos diferentes, né? Que acabam afetando muito o nosso organismo, o nosso metabolismo e todo o nosso sistema como um todo. Então, eu acho que moderação também é importante aí, tá? Naquele e-book que eu vou baixar agora, esse e-book, você tem algumas dessas dicas de, por exemplo, o meu café da manhã ideal? Tem, tem tudo, tem o meu café da manhã, tem o lanchinho, tem o almoço, tem meu dia todo lá com várias diquinhas legais e algumas receitas pra vocês poderem praticar também. E o que você come de café da manhã? Rapidinho, assim, você quer... Olha... O que você sugere pra ter o café da manhã de amanhã? Eu tomo um suco verde de manhã, né? Mas isso talvez não seja regra pra todo mundo, mas olha que coisa gostosa, agora que tá chegando um friozinho, olha que delícia, um mingau de aveia, mingau de aveia com banana, canela, com leite de amêndoas, ó, delicioso. Muito bom. Com isso eu vou e depois vou comer as sementes de abóbora e, bom, e depois vou ter que baixar o e-book pra... E depois você vai comer um bom prato de arroz e feijão com uma salada de entrada, rico em legumes coloridos, isso é vida. Isso é ótimo, só que depois eu complemento com o bife. Minha comida é isso, hoje é isso. Eu pus até no meu stories aí no Instagram o meu almoço e falei, hoje nós vamos falar disso, né? Arroz branco com um pouco de óleo, cenoura, tinha... Juro que, eu não sei se era, parecia um brócoli, mas era um pouco diferente, mas eu não fiz, mas eram umas coisinhas verdes. Eu falo, você põe que eu vou comer. E minha mulher é a que faz, né? Mas eu como assim, super regradinho. E por quê? Porque eu não gosto de sair. Primeiro que perco tempo quando eu vou comer a gorgueira e, segundo, não gosto das comidas como estão feitas. Aquele óleo de trigo e todas essas coisas que nós já falamos hoje. muito bem. Então, acho que nós precisamos de mais bate-papos. Às vezes, vamos pegar alguma coisa que é mais pontual. Hoje, eu queria que você nos dê uma ideia geral e que acho que foi muito bom. Sei lá, aqui pergunta de inhame, chás, um monte de coisas que acho que precisamos de mais tempo. Está bom? E você deve saber muito disso. Então, vamos ver, ótimo, alimentação aqui em casa, um processo de revolução com as orientações da Fabi. Sim, só gratidão. Você ouviu essa mensagem? Ótimo, Fabi, a alimentação aqui em casa está em processo de revolução com as orientações da Fabi. Só gratidão. Pessoal, muito, muito bom. Realmente, sim. A Fabiana, ela vai mudar nossas vidas. Eu estou aqui para ajudar e para ajudar essas pessoas que estão tentando engravidar e realmente que elas estejam melhores. E eu sempre falo, quanto melhor você estiver, eu, para mim, vai ser mais fácil. Então, se você se alimenta melhor, se você tem mais serotonina, só pelo que você come, né? Se você faz mais atividade física, vai ser muito mais fácil para que eu consiga essa gravidez. e acho que a parte da nutrição e esse health coach que você está fazendo com a gente aqui nos ajuda muito, muito. É uma honra, Júlio. O maior prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Será um prazer estar aqui sempre com você. Muito obrigado. E, bom, eu quero que, para que realmente a gente consiga essa ajuda, você coloque aí até me passa e eu posso pôr na primeira parte do nosso bate-papo os links para entrar no teu site, o grupo, e para baixar aquele e-book, né? O link, o e-book. Combinado, pode deixar. As mensagens aqui. Pessoal, muito, 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 muito obrigado. Jeju intermitente, gente, não, muita coisa, não conseguimos. Arroz integral é melhor? Última. Olha, pessoal, o arroz integral, na verdade, eu prefiro porque ele tem mais fibras, mas se você comeu arroz branco com feijão, já tá ótimo, tá? Não comeu arroz branco isolado. Se você gosta de arroz branco, come com feijão que tudo bem, não tem problema. O feijão já vai ter bastante fibra e aí um vai dar suporte pro outro. Muito bom. Muito obrigado, Fabiana. Eu que agradeço. Espero que estiverem prontas no nosso bate-papo. Estou muito feliz. E, pessoal, vamos dar os likes aí, muitos likes e corações pra Fabiana, porque se ela não tem muitos, ela vai ficar com dúvidas se é que volta, se o pessoal gostou, se não gostou, né? Então, vamos lá com os likes e os corações pra ela. Ah, pessoal, obrigada. Obrigada a todos vocês. Uma boa noite pra todos, um final de semana lindo. Que incrível, adorei. Oba. Muito obrigado, pessoal. Bom, um abraço. Vejo todas vocês na próxima sexta-feira no bate-papo da fertilidade. Vai ser nosso bate-papo número 62 ou 63. Depois vocês me falam, olha a quantidade de likes, Fabiana. Muito obrigado e até a próxima. Legal, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.